Está em segundo lugar o número de adeptos que conseguiu colocar no seu estado. A Liga 3 é a vossa, é puro futebol, puro entretenimento, acompanhares às pessoas. Quim Barremos, és o maior, és um ídolo. Obrigado. Obrigado. Estão a chegar! Estão na alegria! Estão na alegria! Vamos saudar a união de alegria! Vamos saudar esta gente de emaraia-se, os jogadores impulsionados por um grande Tim Barrette. A Luz Lourdes, São Paulo Paulo, esquece essas mãozinhas do ar, vamos embora! Vamos embora! Isto vai ser um ataque para o jogador a coar! Vamos! É a Liga 3, é o puro futebol! É a Liga 3, é o puro futebol! É a Liga 3, é o puro futebol! Autocarbonito, estábio bonito, pessoas bonitas... Isto aqui é um futebol! o que tem de ser o puro futebol? Selemparia! O que tem de ser o muro futebol? A Liga 3, é o puro futebol! A Liga 3, é o puro futebol! O que tem de ser a Liga 3, é o puro futebol? Bom, todo mundo vai cantar comigo.